Brasil, Bahia, Salvador, Prefeitura Bairro 8, Cabula, Condomínio Vila dos Sapotiseiros. A seguir, você assistirá um documentário sobre habitação e sobre seu entorno. Bom, meu nome é Gilmão Guerrani e eu resido aqui nesse condomínio precisamente há 27 anos e alguns dias. Tenho 68 anos. Fátima, técnica universitária, 55 anos. Meu nome é Luiz Henrique de Paranês, eu tenho 30 anos, sou presidente da Universidade Federal. Meu nome é Andresa Rejane Moreira Ramos, eu tenho 36 anos e moro aqui já há 30 anos. 55. Meu nome é Ivan Marques Forro, aposentado de 65 anos. Meu nome é Edson Santana Santos, eu sou cantador, eu moro aqui nesse condomínio há mais de 20 anos. É mais ou menos de 5 anos que eu criei em São Paulo, é como será que eu vou ficar de 50 anos. Todos moradores do condomínio Vila dos Sapotiseiros. Você entenderá os processos que ocorreram ao longo do tempo no Cabula e que ainda acontecem. Então, acomodem-se e cheguem mais. Música 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 Aqui nós temos um total de 144 unidades. Divididas em 9 blocos, 9 prédios, com 16 unidades cada prédio. Nós temos uma média de 3 moradores por unidade. Temos um espaço de lazer que é uma safada esportiva lá embaixo. Temos um salãozinho de festa na entrada aqui. São 4 apartamentos por andar, sendo que em cada andar, tirando o térreo, tirando o 0, 0, 1, 0, 2, onde tem o 0. Em cada andar, em cada andar tem um apartamento que tem 3 quartos, que são os referentes ao 3. A partir do 103, do 103, do 103, são apartamentos de 3 quartos, e os demais são 2 quartos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Temos a caça em segunda, entre os tempos. Onde tem um 24 valores? E o outro, que a atenção fechou, foi de novo. De acordo com o Correia em seu livro Espaço Urbano, os agentes sociais são múltiplos e são esses agentes que produzem o espaço urbano. No Cabula, essa dinâmica não é diferente. Pode-se observar a intervenção dos meios de produção, dos proprietários fundiários, do Estado, dos promotores imobiliários e também dos grupos sociais excluídos. Incorporadora e construtora Policonstruções SA Financiadora Banorte Valor do imóvel em 1982, 3 milhões de cruzeiro, equivalente aproximado 16.791 dólares Valor do imóvel atual, 175 mil reais Valor aproximado em dólar, 57.377 Dados complementares Área total do condomínio, 14 mil metros quadrados Área total construída, 10 mil metros quadrados Taxa do condomínio, aproximado 150 reais Padrão construtivo, B3 Considerado de médio porte Mas por que Vila dos Sapotiseiros? Ah, não sei. Tem pouco tempo que eu moro aqui, aí eu nem procurei me informar, assim, por que sapotiseiro Que é o Vila dos Sapotiseiros não tem um sapotí, não tem um sapotiseiro Na verdade, até eu ir pro interior eu nunca tinha visto um sapotí na vida Essa é a verdade Mas a gente pensava que era algo ilustrativo Eu não sei o que é um flamboyant e eu sei que o sapotiseiro é primo do Vila dos Flamboyans Então eu não sei que árvore que é, eu não sei se lá vai ter um flamboyant Diferente do Vila das Palmeiras, que dá pra ter Do Vila das Mangueiras, que tem mangueira que você passa ali e você vê que tem O Vila dos Sapotiseiros Eu achei que fosse só, tipo, ah, bonitinho, bocha mais sem sapotiseiro Não, eu soube que inicialmente aqui no condomínio tinha muitos pés de sapotí Então por isso, por conta disso, foi o nome Mas eu não cheguei a ver pés de sapotí nenhum Essa parte realmente não é do meu tempo Talvez minha mãe pudesse dizer melhor Mas eu não sei se tinha sapotí, mas eu creio que seja por causa disso É, né, tem um conhecimento Como você pode ver, é que não tem um pé de sapotí Mas já teve Daram o nome a esse condomínio por conta de que existia um pé de sapotí aqui dentro Hoje não existe, por quê? Pra fazerem, eu tenho conhecimento, eu soube que pra fazerem esse espaço Precisaram tirar o pé de sapotí que era bem no centro Mas o nome continuou O nome é Vila dos Sapotiseiros Qual é a sua opinião sobre este empreendimento? Bem, este empreendimento Aqui tem nove blocos Com dezesseis apartamentos cada dólar Um total de cento e quarenta e quatro apartamentos Eu lhe digo que quando eu vim morar aqui Era uma outra família, eram outras pessoas Hoje a rotatividade aqui é muito grande O imóvel aqui Este empreendimento aqui Por ele estar hoje em uma região onde existem duas faculdades O MEB, a Escola Baiana de Medicina Um hospital É muito centralizado e é muito confortável morar aqui E aqui as pessoas têm facilidade pra estar aqui Quase andar em Salvador todo Utilizando praticamente um transporte só Então naquela época a família era outra As pessoas eram outra Como eu disse, a rotatividade hoje aqui é muito grande Uma pessoa desocupam o imóvel aqui Em menos de trinta dias, sessenta dias Ele já está vendido a outro Ou já está alugado logo na semana seguinte Então hoje existe essa rotatividade Eu posso garantir que as pessoas que eu digo que conheço aqui Acreditem 50% Antes eu poderia até dizer que conhecia a todos Hoje eu não, é 50% Por conta desta rotatividade Dessas pessoas que entram, saem, alugam, compram, vendem Aqui o sapatizeiro é ótimo em termos de segurança Pra mim, tanto trabalho lá no NEB Estou praticamente dentro de casa Primeiro porque por ser um apartamento Por serem apartamentos antigos Então eles são ainda um pouquinho melhores em alguns sentidos Comporando tamanho Eu acredito que em relação aos novos ele é maior Agora em compensação tem outros Os novos também tem coisas que esse não tem Então tem área de lazer, tem piscina Tem essas áreas que escrevem recriação Que aqui não tem A gente aqui priorizou o verde A área grande para os meninos brincarem E tem segurança Porque o condomínio aqui ele não tem entrada e saída Ele tem uma entrada só E é mais fácil de se administrar desse ponto Ele não tem várias Como outros condomínios aqui também tem Várias saídas Então não sabe quem entra Tem uma saída do tráfego pela frente E essa parte aqui não Então essa parte eu gosto Como você veio morar aqui? Porque eu ficava próximo do meu trabalho E o trânsito aqui em Salvador está até horrível Se eu fosse morar num bairro longe E aí como eu vi do interior Tinha a opção de procurar um lugar perto do meu trabalho E aí eu cheguei aqui por ter um mês aqui Andando do Cabu lá do Bom Preço Pra cá com esse pedaço aqui procurando um apartamento para alugar E eu tenho família no interior Sempre estou com visita aqui né E aí tinha que procurar uma coisinha assim melhor Um apartamento melhor, maior Com um mínimo três quartos né Graças a Deus eu achei Meu pai já morava aqui no Cabua Como eu disse ele já morava Morava ali no Chácara Eu acredito que era um bairro que estava nascendo na época Então foi na época que ele casou A minha tia casou também E eles estavam procurando onde morar E eu acredito que como era um bairro nascente Eles eram famílias nascentes Eu acho que acabou casando essa ideia Eu não acredito que tenha sido influência de estrutura Até porque não tinha Como amanhã diz Na época que eles vieram morar aqui Ela tinha colegas que diziam Ah eu vou lá para aquele interior Para aquele fim de mundo Que aquilo lá é mato E hoje essas mesmas colegas perguntando Se não tinha apartamento para vir para cá Na verdade quando as pessoas que compraram esse apartamento Esses apartamentos na planta Eles trabalhavam no polo E meu pai trabalhava no polo Tanto que muitas pessoas que moram aqui São amigos do meu pai do trabalho E na época ele trabalhava na sequine Que ele trabalhava na metanol E com várias empresas E aí eles souberam que aqui estava vendendo uma Na verdade são vários Tem aqui, tem na paralela Tem na estrada das barreiras E tem no início do cabu Lá são quatro E aí o opcional meu pai achou esse aqui Eles compraram na planta E a gente veio morar aqui Eu tinha cinco Meu irmão tinha um A partir desse momento A gente viveu um tempo aqui Depois meu pai não quis ir para outro lugar Não queria mais aqui Ele estava no Jardim de Alá Queria outros ares A gente mora no Jardim de Alá Uns dois, três anos Ele adubou esse apartamento Depois nós voltamos para cá novamente Era questão de voltas a Isis Voltamos para cá novamente E aí de onde a gente não saiu até hoje Eles já se separaram Eles já saiu para outro lugar E a gente continuou aqui E o Cabula? Creio que o Cabula é muito amplo Dentro disso se criou Eu acredito subdivisões Então dentro do Cabula se tem Saboeiro, Narandiba Engomadeira, São Gonçalo E foram se criando mini bairros Ou mal bairros para mim No meu caso Eu não posso dizer que eu moro Em um bairro Eu moro numa localidade Que é o condomínio Vila do Sapotezeiro Situado na rua Cibera Martins Então quando a pessoa pergunta Qual Cabula que você mora Não tem como dizer Qual Cabula eu moro Diferentemente de outras pessoas Que dizem Eu moro no Cabula 4 No Cabula 1 No Cabula 5 No Cabula 6 Eu não posso dizer Que eu moro em um Cabula específico Eu moro no Cabula Então onde se cabula Na rua Cibera Martins E o condomínio do Sapotezeiro É como eu disse Daqui do condomínio Já foi melhor Mas eu ainda acho interessante Em questão de transporte Por exemplo Tirando Brotas A gente tem transporte Para salvador todo daqui Brotas você só tem um ônibus Que roda o mundo inteiro Para chegar lá É meio sem sentido Mas você não tem dificuldade De transporte Ele sair Tem hoje A gente tem um problema De engarrafamento Hoje a gente tem Um problema muito grande De muitos apartamentos Cada dia que passa Eu tenho um condomínio novo Aqui no Cabula E cada condomínio novo São pelo menos dois carros Porque é um casal Cada um com o seu carro Então nos horários de pico Seis horas da manhã A gente pega engarrafamento E o engarrafamento Eu digo Continuendo engarrafamento E buscar a gente aqui na porta Eu não perco ônibus Porque eu olho da janela O ônibus vindo E dá para descer E atravessar a rua E pegar Por causa do engarrafamento Mas tirando a questão Do engarrafamento Eu acho aqui legal Sim Quando eu cheguei aqui Em 87 Em 88 A quantidade De dia de aplicação Aumentou exponencialmente Na verdade Quando eu cheguei aqui Tinha apenas esse condomínio Aqui Mais Da frente Em 12 Lá mais para trás Tinha quase O lugar que realmente Era mata E como a vez Passaram o tempo Esses anos aí A construção civil Abaudeu muito Aqui Acabou E hoje Nós temos vários Muitos medimentos Em plantação Ainda que já foi Um churrito Então Demidou muito A qualidade Aqui Deu cabelo No domínio Pontos positivos E pontos negativos Do condomínio O prédio não tem Água individualizada Ao contrário De alguns outros E aí acontece Que volta e meia A gente recebe Aviso de corte Na semana Você vê os meninos Brincando Vocês viram lá No portão Falando da velocidade Nossas crianças Estão brincando Então a gente Fica bem Sempre Ficou bem À vontade Os prédios São todos cercados Todos isolados Cada um Da sua individualidade Cada um Com seu muro Com seu mundo Parece que a gente mora Na floresta Até soldado no interior As plantinhas na porta Talvez aqui Aqui não existe muito problema De violências Pelo menos Aqui No nosso Redústico Aqui no condomínio Em especial Esse prédio Eles tem tremores Eles tem tremores Treino muito E atribui Esses tremores A pedreira E tem o exército Que incomoda Um bocado Aí atrás Acho que é do 19 PC Que tem aí atrás É tiro Acho que é Aulas É treinamento Que eles fazem Pontos positivos E pontos negativos Do Cabula O que eu acho Que acontece Aqui no Cabula Que não é só no Cabula Sem os outros Bairros É questão da violência Então assim Tem locais Que eu normalmente Eu não saio Embora eu goste Da Jumoro Volto ao que eu falei Inicialmente Mas a questão da segurança Ainda é algo Que a gente precisa Se sentir confortável Para fazer certas coisas Então eu não me sinto Confortável E seco o meu celular Em determinados locais Em determinados horários Porque eu fico temerosa Negativo é só o assalto Porque eu fui assaltada Duas vezes Aí Como eu não fui a primeira E você a última E você se prepara Se cuide Como eu disse Eu acho Isso aqui Você tá aqui Você vai pra Comércio Você vai pra Ribeira Você vai pra Vitura Você vai pra Barra Você vai pra Itapuã Fora a região Né Esse raio daqui Que abrange os bairros Aí da Sufarana Tá querendo Mato Escura Os Cabulas da Vida Joron Então aqui você tem Essa facilidade Percorrer Quase o Salvador Em tempos Toda cidade grande Hoje sofre A questão do trânsito Que é o que pra mim Mais vai causar problemas E já está causando E eu já hoje Pago um preço muito grande Em relação a isso Então eu Eu faço um trajeto Que normalmente Daria 20 minutos E eu faço Uma hora e meia O que eu gosto Aqui do Cabura É que todo lugar Que você vai Estão aqui Tandazinha Pra você Ter uma banquinha Pra você comprar Verduras Fruta Mas você enchendo Bem mais barato Que os mercados Propostas Para o condomínio Pintar os prédios Pra dar um bom visual Eu gostaria de uma área De lazer melhor Eu gostaria de ter uma piscina Eu gostaria de ter uma área Gourmet que eu vejo Nos outros prédios Eu não invejo isso Porque eu gosto Do que eu tenho Mas nós que agregar Isso não faria mal A gente Como moradores Era um sonho de consumo Que a gente tivesse Por exemplo Uma coleta seletiva Que a gente não tem aqui Meu sonho era De ver essa lixeira Em quatro Pra eu ter os Os Pros apartamentos Poderem fazer a coleta E tal Os moradores Terem consciência E ajudar Os síndicos Porque se a ajuda deles Não adianta A pessoa não deixar De ser lá de frente Pagar dias no domínio Mesmo que pague atrasado Mas que pague Propostas para o cabelo O que poderia mudar A questão de segurança Acho que está deixando Muito a desejar A gente tem Que está Recentemente Com um problema Muito grande De insegurança A gente tem horário Que a gente tem medo De ficar no ponto de ônibus Isso é complicado A questão de De se colocar Empreendimentos Que eu acho Que funcionaria Aqui nesse local Porque eu não tenho Nem espaço Para esse crescimento Esse crescimento Ele ficou voltado Apenas para as residências Então se quisesse Colocar um novo supermercado Para atender A demanda Dos novos moradores Acho que não tem espaço Se fosse colocar Uma área De lazer Para o pessoal Uma área maior Estão fazendo agora Praças E locais Para crianças Eu não vejo isso Não tem nem como Se colocar aqui Então isso Eu teria vontade Mas vejo Como algo inviável Eu acho que Para melhorar O poder público Só podia No mínimo Desapropriar Pelo menos Aquele Tanto ali Na entrada Do São Gonçalo Para ver se abre Mais aquilo ali Pelo menos Porque desapropriar Uma avenida Toda dessa Vai ser Muito difícil Acho que precisa Que se tenha Alguma coisa Que melhore Vias que precisam Ser melhoradas Tem casas Que estão Atrapalhando Pelo menos Na entrada Do São Gonçalo Ele poderia Abrir um pouco mais Larguecer a via Para que os carros Tivessem uma maior Mobilidade Eu creio nisso Que alguma coisa Nesse tipo Tem que ser feito Para que a gente Possa Melhorar O nosso ir Se o seu condomínio Tivesse na entrada Do São Gonçalo E precisasse sair E tirar ele Você iria gostar? Não Como podemos observar Ao longo desse documentário Muitas perspectivas São diferentes Entretanto Existe um ponto De igualdade A habitação É mais do que um teto A habitação É moradia A habitação É segurança Do indivíduo A habitação É lugar de inserção Criação E vínculo De laço A habitação É casa A habitação É lugar A habitação É proteção E o que é o Vila dos Sapotezeiros Para você? Minha casa Vila dos Sapotezeiros Não tem sapote Mas aqui eu moro Tem uns pés de manga Ou coisa ali Saio e vou Volto e fico Já tem alguns anos Ando procurando O da o sapote Já comi Já comi Já comi Já comi Já comi Morango Melão Muitas frutas Eu conheço Mas essa não Vila dos Sapotezeiros Não tem sapote Mas aqui eu moro Tem uns pés de manga Tem muita coisa aqui Muitas frutas E aí